Mas Raul, me diga uma coisa, compensa ou não compensa impulsionar minhas publicações no Facebook? Independente do que eu faço, se eu venho no ar-condicionado, se eu trabalho com pés de roupa, se eu sou eletricista, compensa ou não compensa impulsionar isso no Facebook? Pessoal, eu vou te responder essa pergunta hoje aqui nesse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Raul, a gente já bateu mais de 2 milhões em vendas e aqui eu mostro um pouquinho do meu dia a dia e foco em alguns assuntos. Tem lá no nosso Instagram também que você consegue ver o meu dia a dia completo. E aqui eu foco em alguns assuntos pra vocês que vocês me perguntam sobre o que eu sei, tá? Jamais eu falo alguma coisa que eu não faço ou não sei, beleza? Então vamos pro vídeo, porque compensa ou não compensa eu impulsionar uma publicação no Facebook sobre o meu negócio, sobre o meu produto, sobre mim, vamos dizer assim, que hoje muita gente tá se autodivulgando, né? Então bora lá. Se você é eletricista, se você é arrumar ar-condicionado, se você é dono de loja, tanto faz. Eu tenho certeza que esse vídeo é pra você. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, todo mundo se pergunta qual é a melhor forma de você fazer impulsionamento no Facebook ou de você conseguir clientes. Todo mundo se pergunta qual é a melhor forma de você conseguir clientes pra sua loja, pra sua empresa, pro seu comércio, pro seu Instagram. Porque hoje o Instagram também é monetizável, vamos dizer assim, praticamente. Porque querendo ou não, pessoal, tem gente que ganha muita grana só com o Instagram. Se você já viu aquele canal, é mentor milionário, ou se não, vários outros aí sobre vida saudável, entre outras coisas, eles vendem alguma coisa. E o que eles vendem, cara, eles vendem infoprodutos. Um vende e-book sobre como você ficar rico, o outro vende alimentação saudável, ou alguma receita, fórmula pra você emagrecer. Então, todo mundo vende alguma coisa. Porém, como que a gente vai divulgar esse produto? Como é que a gente pode fazer pra divulgar? Quais são os melhores meios que eu posso achar pra divulgar esse produto? E o Facebook AdSense, vale realmente a pena? Com certeza ele vale. Eu uso o Facebook AdSense. Eu uso o Facebook AdSense há muito tempo no meu negócio aqui na loja. E, assim, desde a época que eu tava na garagem, ele sempre foi o melhor jeito de você conseguir vender. Porque ele, com 5 reais você anuncia pra muitas pessoas. Eu posso ficar a tarde inteira, eu tenho 12 mil contatos no tablet, e eu vou lá folheando a tarde inteira, mandando um pra um. Não importa. O Facebook AdSense, com 5 reais, ele manda pra praticamente 5, 10 mil pessoas no dia. Assim, ó. E eu tenho que ficar lá folheando. Então, veja a quantidade de pessoas que vai ver isso. Porque, assim, o negócio, ele é fato. Você vai vender mais se o que você vende ou aonde você vende, tem um público pra comprar isso. Não adianta você querer vender, vamos dizer assim, blusa de moletom na época que tá calor. Poucas pessoas vão comprar. Agora, vende blusa de moletom na época que tá frio. Todo mundo compra, você entendeu? E dependendo do fluxo de pessoas ainda que tem lá na frente. Não adianta você vender. Um exemplo, tá pessoal? Isso, pra casos, exceto, não se aplica. Mas, você acha que vai vender aonde? No bairro afastado da cidade, você vai vender mais. Ou, você vai vender no centro da cidade. Onde tem mais tráfego, tráfego, tráfego orgânico das pessoas? No centro da cidade. Lá, com certeza, vai vender mais. Porém, tem as exceções. Se você mora em um bairro, o que você pode fazer pra ter mais tráfego nesse bairro, vamos dizer assim? Divulgar na internet. Divulgar na internet, as pessoas vão ver aquilo lá, vão procurar aquele bairro e vão até esse bairro. Então, você consegue trazer mais tráfego pra ele. Porque você acha que todo McDonald's, quando é montado em algum lugar, traz pessoas independente de onde for. Ou, se não, a van. Independente de onde ela for, traz pessoas. Porque eles anunciam muito na internet. Eles usam muito mídia social. Então, o tráfego deles lá é muito grande. É gigantesco mesmo. É gigante. Então, eles conseguem, independente de onde eles estão, trazer as pessoas até aquele lugar. Você entendeu? Só que, você tem essas duas opções. Ou monta uma loja no centro, ou monta uma loja um pouquinho mais afastada. Porém, usa o tráfego da internet pra te ajudar. O tráfego da internet é o melhor jeito de você conseguir. Você consegue segmentar idade, público, quando você quer pôr, quanto você quer gastar. Então, você consegue segmentar, sim, várias coisas em um só lugar. E isso vai acabar, querendo ou não, te ajudando pra você vender mais. Pra você aumentar suas vendas, só tem que ter mais clientes. Pra mais clientes verem você, você tem que dar um jeito, cara. E esse foi o melhor jeito que eu encontrei. Facebook, AdSense, impulsionar a publicação. Independente do que for. Se for pra uma marca, ou se for pra você, no caso. Ou se for pro seu vídeo, pro seu negócio, pro seu produto. Independente do que for. Você vai alcançar muitas pessoas no Facebook AdSense. Essa é a minha dica pra vocês. Eu deixo, porque eu uso... Nossa, eu já cheguei a gastar mais de 70 mil reais com o Facebook AdSense. Não me arrependo nem um pouco. Por quê? Porque o Facebook, ele traz muitas pessoas pra loja. Mesmo essa loja onde eu tô, ela sem bairro. Traz muitas pessoas. Eu sou... Não tenho certeza. Mas eu acho que eu sou uma das pessoas em loja de roupa que talvez mais venda no bairro. Você entendeu? Porque vem muita gente de fora. Eu não dependo só do público da minha região. Você entendeu? Então vem muita gente de fora, acaba comprando. Acaba levando. Acaba fazendo pedido pelo Facebook. Então, é algo assim que eu recomendo. Independente do seu segmento. Independente do que você faz. Eu recomendo que você use o Facebook AdSense. Porque vai te ajudar muito na sua vida. É difícil de usar? Não é, cara. Eu digo por experiência. É muito simples. É muito fácil de usar. Qualquer vídeo que você vê na internet. Te explicando sobre isso. Ele vai te mostrar como é que você vai fazer isso. E não é... Não é um bicho de sete cabeças. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho. Respondido algumas dúvidas. E pode ter certeza que se vocês pedirem, eu venho e faço um vídeo só sobre o Facebook. E se você quiser ver mais coisas, lá no meu Instagram eu posto conteúdo todo dia. Eu posto várias coisas lá pra vocês estarem de olho. Pra mim, tá ajudando vocês também, né? Esse é o meu objetivo aqui nesse canal. Lá no Instagram. Ajudar vocês, mostrar meu dia a dia. Negócios, empresa. Ideias. Quanto que a gente vai faturar. Várias outras coisas pra vocês estarem vendo aí. Beleza? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu espero que você tenha um bom dia. Já tá dando meu alarme aqui. Já 8 horas da manhã. Daqui a pouco é hora de abrir as lojas. E vamos com tudo. Fechou? Tamo junto. Valeu!